Quando eu vim da minha terra Passei na enchente nadando Passei frio, passei fome, passei dez dias chorando Por saber que de tua vida pra sempre estava passando Nos passos desse calvário tinha ninguém me ajudando Estava como um passarinho perdido fora do pão Vamos-nos embora, vamos-nos embora, camarada Pra esse mundo afora, camarada Quando eu vim da minha terra Veja o que eu deixei pra trás Cinco noivas sem marido, sete crianças sem pai Doze santos sem milagre, quinze suspiros sem ar Trinta marido contente me perguntando, já vai E o padre dizendo as piada, milagre custa, mas sai Vamos-nos embora, vamos-nos embora, camarada Pra esse mundo afora, camarada Quando eu vim da minha terra Não sabe o que é sobrouço Sabença de burro, velho, coragem de tigre moço Coração de fechar corpo, pendurada no pescoço Rifle do papo, amarelo, peixeira, cabo de osso Medalha de patriciço e rosário de caroço Pra me alisar pelo fino e arrepiar pelo grosso Eu saí da minha terra sem cisma, susto ou sobrouço Vamos-nos embora, vamos-nos embora, camarada Pra esse mundo afora, camarada Quando eu vim da minha terra Vim fazendo tropelia Nos lugares onde eu passava estrada ficava vazia Quem vinha vindo voltava, quem ia indo não ia Quem tinha negócio urgente deixava pro outro dia O padre largava da missa, a onça largava da cria E os pais de moça, a donzela mudava de freguesia Mas tinha que fazer força porque as moça não queria Vamos-nos embora, vamos-nos embora, camarada Pra esse mundo afora, camarada Eu saí da minha terra Por tecina viajeira Com dois meses de viagem eu vivi uma vida inteira Saí bravo, cheguei nonso, macho da mesma maneira Estrada foi boa, mestra, me deu lição verdadeira Coragem não tá no grito e nem riqueza na gibeira E os pecados de domingo quem paga é segunda-feira Vamos-nos embora, vamos-nos embora, camarada Pra esse mundo afora, iê Pra esse mundo afora, camarada Vamos-nos embora, iê Vamos-nos embora, camarada Pra esse mundo afora, iê